Saudações a todos, o Marcos, Arino, Babaloi e Calvundá e esse é o canal do YouTube associado ao blog, o blog escrito www.milatrassifar.com.br. Não deixe de ir no blog, o blog tem textos. Lembrando que os textos que tem no blog são textos meus, eu escrevi os textos. Eu não coloquei de livro aquilo lá e muito menos coloquei de qualquer outro site, são textos originais, então não deixe de ver os meus textos originais que estão lá, ok? Bom, esse vídeo é um complemento que eu estou fazendo do assunto Ori, na verdade é o assunto Bori, não vou falar de Ori aqui não. Eu tenho dois vídeos que eu espero botar aqui no card, porém que a gente bota no card e ele aparece e some, em que eu falo sobre Bori, o primeiro eu faço um comentário dizendo que não faça Bori, aí no vídeo eu explico essa frase, é a frase importante, mas você tem que ver o vídeo para você entender o que eu estou falando. E o segundo eu explico como é de fato um Bori, explica a cerimônia lá, então esses vídeos são interessantes. Esse aqui é só um complemento a esses vídeos, a gente tem esse assunto Ori e Bori, tem muita coisa para falar, né, tá certo? Eu já até falei recentemente no termo de individualidade, quando eu falei sobre isso, é lá, tá certo? Esse é um dos assuntos de núcleo da religião que espalham muitas explicações, então a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente avança nele para não confundir muito. Então esse vídeo aqui não é um vídeo complexo, é um vídeo de vídeo, que eu quero só complementar algumas coisas importantes que eu já falei naqueles vídeos, para chamar a atenção para as pessoas que estão aí buscando fazer um Bori, né, que estão, que, seja porque tem uma casa, ou seja porque consulta e querem comprar um Bori feito, né, lembra que eu falei isso, né, eu faço muitas exceções, no vídeo eu falo, tem muitas exceções das pessoas que não pertencem à religião, que não pertencem ao candomblé, que não pertencem a nada, e a pessoa sai oferecendo fazer um Bori daquele em você, tome muito cuidado, tá certo? Você está ali só gastando dinheiro às vezes, tá? Então é esse vídeo que eu vou falar, tá? Esse é o assunto desse vídeo. Então vamos lá, as coisas simples. A primeira coisa é o seguinte, o Ori envolve individualidade, né, o Ori é o conceito central da nossa individualidade no Aeta, tá certo? A gente vem do Oru, carrega toda uma série de coisas e o Ori representa, né, que é uma palavra simples que representa muita coisa, né, então às vezes fala assim, só o Ori, a pessoa pode convidar, é uma palavra complexa, como várias palavras complexas que tem aqui, né, na religião, e ela representa individualidade. Dessa maneira, por representar individualidade, você não pode, você não tem dois Bori iguais, entendeu? Olha só, Bori, cumprimentando o que eu falei nos vídeos, o Bori, o Bori, a cerimônia do Bori, ela não pode ser igual para duas pessoas. Eu já participei de muitas cerimônias que eu achei que estavam complicadas, né, complicadas, porque assim, a pessoa adota o formato e sai fazendo aquilo exatamente igual, sem nenhuma variação para qualquer pessoa. Posteriormente, eu tive o poder de ver, né, através de faca, que não pode ser assim, né, e na prática eu vi que não é assim, dessa maneira. Não é à toa que aquela cerimônia que a pessoa fazia tudo igualzinho, dava muito negativo, quando ia começar, o OB dizia não, 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 e aí, naquele velho hábito pessoal, o cara vai perguntando, assim, até apareceu um sim lá, aparece dez não para ele, um, aparece um sim, o sim barrou todos os não, e ele continua daquele mesmo jeito, né. Às vezes, cerimônias grandes, com muitas pessoas envolvidas, né, e a pessoa não sabe lidar lá com um simples não. Por quê? Porque o que eu aprendi posteriormente, depois, né, na minha própria mão, foi que Bori não pode ser igual, se são indivíduos, as coisas variam. Ah, são variações muito grandes? Não, são variações sutiles, mas são variações importantes. Então, a primeira coisa é isso, o Bori, ele é configurado para cada pessoa, porque o Bori envolve Ori, e Ori envolve individualidade. Você não pode ter as duas coisas, tá? Outra coisa que vocês devem ter atenção, o Bori, é o seguinte, que nem, que o, vou posicionar melhor aqui, e que, nem, não é sempre, não é sempre, mas em algumas situações, o Bori pode sim envolver o Orixá, principalmente para pessoas que são iniciadas, envolve uma presença, não é obrigatório, e nem, às vezes, requerido, que você saiba ou tenha a representação, alguma coisa de Orixá no seu Bori, né, mas aquilo pode ser envolvido, porque o Orixá está participando da individualidade, se você está cuidando da individualidade, e é um dos instrumentos que o Ludo Mário deu para você, e, eventualmente, pode envolver o Orixá, envolver o Bara do Orixá, o Exu associado ao Orixá. Sabe por quê? Porque é o sentido do, da sua forma, do seu regido, do seu suporte aqui, e da ação, do movimento do Orixá necessário para isso. Então, às vezes, isso está envolvido sim. Às vezes, não é, na cerimônia, às vezes, uma coisa prévia que é realizada com preparação de suporte a você. Então, a cerimônia de Orixá, como eu falei, ela é diferente para todo mundo, para as pessoas, e pode envolver, geralmente, preparações prévias ou posteriores, em volta daquele movimento, daquele núcleo básico. Então, essa parte do Orixá é isso. A pessoa que vai fazer tem que ter atenção. Ela não pode nem partir do princípio que sempre tem, mesmo sendo iniciado. Se a pessoa não é não iniciada, se ela não tem lá definição formal de obrigação de Orixá, se a pessoa tem, ah, meu Orixá foi terminado por jogo, esquece. Olha só, pessoas com Orixá terminado por jogo, esquece. Você não tem aquele Orixá. Se tiver, é uma coincidência. Então, não mexa com esse tipo de coisa. Se você é uma pessoa iniciada, se você é uma obrigação e o seu Orixá confirmado por jogo, beleza. Aquilo poderá ou não constar. Eu já vi os dois casos. Uma pessoa tinha e participou, e a pessoa mesmo assim não participou. Tudo depende da situação que você está resolvendo. Vou falar daqui a pouquinho disso aí. Então, só se fechando isso, a inclusão desse grupo de Orixá no núcleo da cerimônia principal é opcional e variável dependendo da pessoa. Não é obrigatório e nem tem que passar. Depende, tá certo? Às vezes, como eu falei, às vezes, isso pode acontecer antes. E por isso que, às vezes, que eu digo que nem todo borico consegue fazer em uma noite ou dois dias, né? Dois dias e uma noite. Às vezes, ele precisa de duas noites e três dias ou duas noites e dois dias. Cara, assim, não é uma coisa simples de você achar. Eu acho muito difícil, muito difícil, às vezes, quando consegue fazer em uma noite e dois dias. Bastante difícil, tá? Outra coisa importante é a questão da preparação. Claro que eu vi pessoas que fazem grandes preparações. Então, a pessoa faz aqueles ebós de antes de iniciar. É verdade. Olha só, se você vai pegar uma pessoa, se você vai trabalhar o Ori, você vai expor aquela pessoa, você vai expor o Ori, porque a cerimônia de Ori é uma cerimônia que você faz reposição de Bori, você faz reposição do Axé. É que a cerimônia tem vários objetivos. Estou falando do Bori, como a gente conhece ali, a cerimônia do Candomblé, que eu descrevi nos vídeos, né? Você faz reposição de Axé. Aquilo ali, você está expondo a pessoa, você está abrindo a pessoa para poder receber aquilo tudo. Espiritualmente falando, aquela pessoa tem que estar apta a receber aquilo tudo. Então, o local onde você vai fazer, a preparação é muito cuidadosa. Eu falei isso nos vídeos. Você tem que ter certeza que você está num local sacralizado, com todas as proteções da casa possível, para que aquela pessoa não seja exposta, naquele processo, a alguma coisa negativa que você não conseguiu filtrar, conseguiu preparar, porque você, como sacerdote, está fazendo, não se preparou, não preparou a sua casa para aquilo. Então, como eu falei, existe uma... Você pode estar lá fazendo aquela pessoa, uma ou duas pessoas que estão fazendo ali, duas pessoas no máximo, para três fica até complicado. Duas, até dá. Você está fazendo ali, mas aquela pessoa pode estar fazendo uma coisa simples, mas a sua casa, o sacerdote tem que preparar aquele local, as pessoas em movimento, é muito mais sério, aquela pessoa tem que preparar. Então, existe sim, uma grande preparação para iniciar o Buri. O Buri não é uma coisa que você chega com a malinha de tarde e sai de noite, ou chega com a malinha de tarde, de manhã você já está indo embora. Cara, acho muito difícil ser assim, apesar de ter pessoas que já descrevem, ah, foi assim, eu cheguei de tarde lá, não sei o quê, e de manhã cedo estava liberado. É só, pode até acontecer, eu acho muito complicado, porque você vai se expor. Então, tem muita gente que faz, inclusive, ebós prévio, a pessoa passa por um ebós de egum, para afastar aquelas coisas, tem outros ebós para tirar de atividade. Existe algum conjunto de ebós que a gente faz mesmo, a gente faz um tabuleiro, primeiro para tirar aquela energia do Odoo, da pessoa, para limpar aquela coisa, para aquela pessoa já entrar com o Odoo, já o Odoo preparado para aquilo, já sem aquela negatividade que foi lá, ou já com a positividade atraída, dependendo do que você vai fazer. Então, assim, existe uma preparação, às vezes, tem aquela, é tradicional, o canoblé, fazer aquela ebóia de Exu, para você aproximar, ebóia de Exu é uma coisa que não tira Exu, na verdade, aproxima a energia de Exu para você, porque você precisa daquilo. Então, tem coisas assim, eu acho muito, muito, às vezes, tem pessoas que fazem outros ebóios mais complicados, dependendo do caso da pessoa, da necessidade. Então, olha só, tem gente que leva em Cachoeira, inclusive, pessoal de Canoblé, já vi, preparações bem complexas, mais complexas e mais simples. De qualquer maneira, eu acho, por isso que eu falo, se falar que é muito, 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 muito difícil você conseguir chegar de tarde e sair de manhã, ou se você fizer isso, é que um monte de coisa faltou, tá certo? Um monte de coisa faltou. somente porque você está ali fazendo aquela exposição. Então, esse é um cuidado. Então, esse tempo prévio, essas cerimônias prévias, essa preparação, são coisas necessárias para quando você chegar lá, você estar pronto para receber aquilo que você foi para lá. Outra dica importante é a questão do Ibauri. Mais uma vez, eu canso de ver Ibauri tudo igualzinho, as pessoas estão lá, botam lá uma pedrinha, assim, com não sei o que, conchinha, não sei o que. Muito Ibauri igual, as pessoas fazem com padrão. Eu queria alertar vocês, a minha informação que eu aprendi, isso eu já não estou trazendo do Canonglé, de fato, o Canonglé, o que eu vi lá foi tudo quanto é Ibauri igual, idêntico. Não é assim que funciona, não deveria ser assim. Cara, não tem dois Ibauri iguais, não tem dois Ibauri iguais. O Ibauri, ele reflete, qual é o sentido de Ibauri? Olha só, por que você monta o Ibauri? Primeiro, o Ibauri pode ser permanente ou temporário. Fazer um Ibauri, é porque o Ibauri, eu não quero falar tanto sobre isso, mas o Ibauri envolve essa questão da cerimônia, envolve dois elementos, você recebeu o axé aqui no Aê, você no Aê recebeu o axé, esse é um dos aspectos que está envolvido no nome Bauri. Às vezes a pessoa, só ela precisa de axé. O segundo, é a ligação com o seu anjo da guarda no Oron, está certo? Esta ligação com o anjo da guarda no Oron, carece de você fazer, o processo litúrgico disso é através da montagem do Ibauri, onde vai fazer a cerimônia. Então, se você faz uma cerimônia completa no qual você está recebendo axé e você está trabalhando essa ligação, não lá, mas assim, há ligações que estão sendo estabelecidas, você precisa ter um Ibauri. E é o que eu estou dizendo, esse Ibauri temporário e permanente, ele não é igual para todo mundo, porque cada pessoa tem componente, isso está na questão da formação da gente, você lembra, tem até um livro que tem essa história da dupla metamorfose, o próprio da Elbai, que aborda essas questões, em que você traz uma individualidade, então o Ibauri, ele reflete a sua individualidade, então os componentes, os elementos que Ibauri, o Balor tem que fazer um extenso trabalho, o Baboro Rocha, o Iael Rocha, deveria fazer um extenso trabalho ali, de semana de preparação, não é uma coisa que você consegue preparar de um dia para o outro, digo assim, ah, tem que fazer um Ibauri amanhã, isso é impossível, você precisa ter semanas para você, junto com a pessoa, afastar da pessoa, você começar a, junto com a pessoa, avaliar os elementos que vão naquele orio, você vai entrevistando ela, conversando, perguntando as coisas, vai submetendo, e aí você vai enxergar, o próprio estudo daquela, do resultado do que apareceu naquele, da consulta que você faz no oráculo, você vai montando o Ibauri, e o Ibauri é completamente configurado para aquela pessoa, porque ele tem que refletir o que a pessoa trouxe do Orumpo a ele, porque aquilo é o reflexo dela, ou seja, esses instrumentos, esses elementos, que às vezes são elementos minerais, são metais, são elementos vegetais, não tem nada a ver com figurinhas, não tem aquela coisa ilustrativa que os cubanos, os africanos, não entendem, que tem que ficar botando figurinha, um negocinho representando, nada disso, não é falando de elementos básicos, muitas das vezes, como eu falei, desses reinos todos aí que vão ser colocados, e que variam por cada pessoa, às vezes, elementos iguais, vários elementos do mesmo reino, mas varia um, essa compulsão, não dá para falar aqui, mas fica até confuso eu falando, porque eu fico lembrando as coisas que fazem, o que eu quero dizer é, para cada ori, você tem que compor um Ibauri que represente aquela pessoa, esse é um trabalho, isso é uma tarefa que te dá trabalho, você tem que fazer isso com calma, você tem que se confirmar, confirmar uma vez, duas, fazer mais uma vez, pensar, ter aquela calma, você ter a certeza que você montou o Ibauri correto, aí com aquela composição você vai ter o Ibauri daquela pessoa, então o que eu quero dizer é que o Ibauri, ele é configurado para aquela pessoa, para que a sinergia alcance todos aqueles elementos que tem que ter, parece coisa assim, tem que ter assim, parece uma coisa assim, parece uma bobozinha, mas é isso, porque o Ibauri, o sentido dele é refletir isso, refletir o que você recebeu, e ele é usado, como eu já expliquei, nesta ligação, está certo, como eu falei das cerimônias de Ori, o Bobalou sempre tem, a gente aqui tem um elenco maior de coisas a fazer para o Ori, que não seja só fazer esse Ibauri grande, a gente tem elementos intermediários que a gente pode fazer lá, tanto para a pessoa, só para a pessoa aqui, como levemente a ligação, ou às vezes fortemente quando você usa essa coisa do Ori, da montagem, o negócio todo, que isso é uma cerimônia mais complicada, mas só fechando o tema, o Ibauri, que é o artefato, está certo, que componente dessa ligação ouro-maê, e componente da individualidade, ele é individual, para cada pessoa tem que ter um, então se você vai no Ibauri e que tudo quanto é Ibauri, tudo igual, bota com elas conchinhas, pedrinhas, não sei o que, cara, olha só, alguma coisa está faltando, na minha experiência. Por fim, tem mais uma coisa que muda de Ibauri para Ibauri, é a questão do rito, apesar de existir uma escola, um rito padrão, o que você deve fazer, as etapas do que você faz, lavar isso e aquilo, composição, preparar pessoas, existe um rito, a ser feito, só que, no meio desse rito, quando você é especialista, quando você entende o que você está fazendo, existem pontos lá que existem coisas que você faz, principalmente quando você vai lidar com um ali, naquele momento, principalmente quando você está fazendo a parte principal ali, existem mudanças no rito, os ritos mudam, coisas que você faz, você faz com uma pessoa e você não faz para outra, elementos que vão para uma pessoa e não vão para outra, devido àquela pessoa, devido à casa, influência, o lixar que está suportando aquilo, existem variações, olha só, eu vou dizer para vocês que de tudo que eu fiz, cara, eu acho que, acho que uma única vez, ou talvez poucas vezes, não cabe em uma mão, menor aí, menos com uma mão, eu consegui começar, assim, do jeito que eu imaginava que ia ser isso, apesar de ter feito várias confirmações, que eu não começo, eu falei, eu fico várias semanas pesquisando ali, confirmando tudo que eu vou fazer na hora, tem coisas que só surgem na hora, então você vai começar, posso começar? Não, ótima resposta, adoro aquele não inicial, você vai fazer o boli, não pode começar, graças a Deus, significa o que? Vou ouvir instruções adicionais, então ali, com aquele ombi na mão, você começa a tentar descobrir qual é, há poucas vezes, na questão do material, quase nunca era material, tá certo? Porque isso já, imagina, eu estou com 10 horas antes, o que acontecia ali, modificações no rito, sequência de fazer as coisas, coisas que iam, que não iam, quem ia fazer, quem não podia fazer, cara, naquela hora, começa de verdade ali, o que vai acontecer, a individualização, vai para o alimento máximo, na hora de começar, por isso que, por isso que, tem muita calma, você vai perguntar, e vai dar não, opa, beleza, aí o, né, por isso que eu falo, que sempre o bolão é uma pessoa muito mais preparada para lidar com ela, porque, porque a gente recebe um não, recebeu um não, significa que o oráculo está falando comigo, e agora ele vai me dizer o que eu tenho que fazer para que eu não errar, então, o não, a gente adora o não, o Balão adora o não, já o Euronichá, e o Babonichá, eles se cagam todos, né, quando, vamos começar uma coisa e dar não, ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse não, como é que eu vou fazer, né, porque ele não compreende que ele tem que mudar uma coisa, mas ele tem aquele formato dele, aquela cartilha dele, ele quer fazer exatamente igual, não é verdade, ainda mais vou orir, ainda mais vou orir, que é individual, né, então você tem que aproveitar aquele não e começar, aí você vai descobrir os pormenores, você tem que depois anotar, porque é ali que você descobre os pormenores, as características daquela pessoa, naquela hora, em que tudo aconteceu, e observa, por mais que a vez que você faça preparação, você confirma várias vezes antes, não sei o que, na hora, você vai começar ali, naquele momento, aquele momento, é que certas coisas vão ser faladas para você, que não iam ser faladas antes, pelo oráculo, então naquela hora, beleza, vai começar, então agora eu vou te dizer uma coisa, não faz isso, faz assim, entendeu, assim, naquela hora você fica sabendo o que tem que fazer, então é muito entendido isso, a confirmação, é importante nisso, para que você possa fazer a coisa direito, e os ritos não são iguais, tá, e por fim, o último aspecto, vou lembrar nessa série que eu falei aqui agora, nem sempre, tudo, cuidar de orir, se resume a fazer aquele borizão que todo mundo faz, primeiro você tem que saber fazer aquela coisa correta, mas nem sempre, cuidar de orir, ou seja, isso é uma coisa, onde que está essa parte de orir que eu falo aqui, está no do obê ogundá, o obê ogundá é que diz essas coisas todas, porque a pessoa, se isso não foi, já lá não conseguiu, afaupeu, filho de urumilar, a pessoa nasce, os outros dois filhos de ogum e da outra divindade, tem mais dificuldade, de urumilar não tem, eles vão, aí faz, descobrem que, aquela dificuldade tem que ser superada, então ele tem que fazer, é bosa aqui para poder superar aquela dificuldade, essa história vale a pena, acho que um dia eu vou fazer, eu vou fazer isso, eu vou pegar aqui esse verso de o obê ogundá, que conta a história de afaupeu, e vou contar aqui a história, e vou explicar, contar e explicar, fazer um reaction, eu mesmo falando e contando a história, que é importante, quando eu vou falar de orir com mais seriedade, tem que começar por esse aí, com mais alguns outros versos também, de o obê ogundá, e o obê ogundá tem muito verso de orir, no que pese, orir ser abordado em outros odus, principalmente odus, meje, mas tem alguns homodus que tem mais informações, eu quero dizer o seguinte, nem sempre é essa cerimônia, existem outras cerimônias muito, muito interessantes, cerimônia simples, por quê? Porque às vezes, o que aquela pessoa precisa é repor o axé dela aqui no Aê, ela perdeu o axé, ou seja, a sua atividade, você precisa o quê? Você precisa repor, essa reposição de axé é feita também do quê? O bori, nem sempre você precisa fazer aquele bori gigantesco, ligando o orum de novo, com ligação com o orum, você pode não precisar, você está precisando é repor o seu axé, às vezes você está precisando só uma questão de acalmar você, o seu espírito, tirar aquele, existe em Fá, a gente reconhece isso em vários odus, tirar, como o turupon, que você tem que tirar aquele espírito negativo de dentro de você, você tem que tirar, às vezes a pessoa está assombrada, pelo espírito negativo, de negatividade, aquilo está causando depressão para ela, então existem, em Fá a gente tem a explicação da coisa que vai no íntimo da pessoa, do íntimo humano, e que afetam a alma dela e a própria energia dela aqui no Aê, então às vezes isso, a gente começa, a gente trata aqui no Aê através de Ori, mas não necessariamente tem que envolver a ligação com o orum, você está tratando no Aê, aí as cerimônias de Ori, para o Aê, são diferentes, você está tratando ali, às vezes tem que fazer a garra limpeza, tem a questão das esponjas, que você vai tirar aquela sombra na alma da pessoa, vai aliviar ela, ou você vai refrescar ela para que ela possa se compreender, às vezes não tem um problema da selegação, aí às vezes, então existem um conjunto de coisas que você faz nesse sentido, para isso o Avalu tem que entender essa questão da alma, dos espíritos que assombram a alma, da gente, dos medos, dos adjogum que assolam a pessoa, da própria ação de Adjé, você tem que entender isso para você ver que você vai tratar adjogum ali, vou tratar adjé ali, vou espastar, vou acalmar, você separa aquela pessoa, limpa ela, dá ela com calma, espera um tempo, depois faz uma coisa, faz outra, e aí aquela pessoa está pronta, você resolveu, ou você vai ser uma reposição de Adjé, com mais energia, com mais elementos de Adjé mais fortes, e às vezes, envolve realmente realinhamento com o destino, como está em Rosso, que aí você tem que chegar e se realinhar de novo, opa, perdi minha origem, não sei o que está acontecendo, e aí aquele lá, aquele borizão, como faz o candomblé, ele no final, bem feito, como eu falei, o borizão de, sei lá, duas a três noites, dois a quatro dias, você realmente ataca isso tudo ao mesmo tempo, como se você pegasse aquele canhão, desce, espalha tudo, mas você ataca muita coisa, só que o borizão dele, hoje em dia, é muito caro, envolve muita gente, é um custo absurdo, e às vezes, você não precisa fazer isso tudo, então a gente, nós, a gente tem o conhecimento da teologia, dos problemas que assolam a pessoa humana, aquilo não é ele, a gente vai cirurgicamente atacando os problemas um por um, por isso que o Valnei fala, que o Ori é o objeto, o oi é o sacerdote do Ori, é isso, é verdade, o oi é o sacerdote do Ori, e a gente, e onde estão os conhecimentos, as instruções? Estão nos Odus, não é no Odus, não é no Volar, no Obegundá, só para ver as coisas ali, tem um aspecto de Ori, e tem outras coisas que envolvem a pessoa, a alma, que estão em outros lugares que você tem que fazer, então você tem vários instrumentos, então, nem sempre é aquilo tudo, existem muitos, entre, entre não fazer nada, entre botar uma canjica no chão, e fazer aquele Buri, o Cotomblé completo, cara, em Fá, a gente tem um elenco de coisas aqui para fazer pela pessoa, para entender o problema, e a gente vai cirurgicamente nos ponta aquilo ali, tá certo? Esse Burizão Grandão que você faz aqui, é necessário para uma obrigação, uma feitura, isso é imprescindível, você tem que fazer aquilo ali, mas aquilo ali é o seguinte, canhãozão, bota fogo, você pega aquele canhãozão e pum, arrebenta, sai tudo quanto é lado, quando feito direitinho, mas, como eu falei, nem sempre você tem tempo, tem dinheiro, e às vezes você não precisa fazer aquilo tudo, você pode fazer em pedaços aqui, fazer umas incursões cirúrgicas, na pessoa, na vida da pessoa, na alma da pessoa, no ori da pessoa, tá certo? É o que em Fá a gente tem condição, isso, se o Balaô conhece, essas coisas todas que eu falei para vocês aqui, essas nuances, se ele estudou em Fá, se ele estudou os meios, se ele estudou o Odú de verdade, se ele estudou os meios, se ele estudou toda a filosofia, se ele estudou a teologia, ele vai saber isso tudo, o que eu estou falando aqui, eu não estou repetindo, porque eu só estou falando coisas que estão em Fá, tá bom? Mas era isso que eu queria dizer, para complementar aquele negócio, como eu falei, eu queria comentar aqueles vídeos, esse tema é bem extensa, esse aqui é um dos assuntos mais complexos, que envolve a questão da individualidade, da pessoa, envolve o orixá, cara, envolve muita coisa, por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado de ir em pedacinhos, de pegar em pedaços, e às vezes as pessoas, como a gente pega em pedaços, as pessoas não conseguem entender tudo, o que ele está falando, mas isso aqui é assunto para algumas horas de conversa, tá bom? Abraço a todos.